Exclusividade White Mix Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então que você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então que você morrendo Sem poder me despedir Exclusividade White Mix A hora perfeita existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então que você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então que você morrendo Sem poder me despedir Exclusividade Quality Mix Legenda por Sônia Ruberti